Estou com o Zenfone 5 aqui em minhas mãos e vou fazer as minhas primeiras impressões e olha só... Ah, moleque, tem notch! Tenho que começar essas primeiras impressões falando da parte traseira desse aparelho. Você consegue ver que a ASUS manteve o design dos círculos, né? Parte traseira de vidro e não tem como não ter digitais. É por isso que eu prefiro sem vidro atrás, né? Eu prefiro só o metal. E eles colocaram de volta o botão de digital aqui para a parte traseira que é a minha posição predileta. Meio que você está segurando o produto e é natural esse movimento de você já desbloquear o produto no sensor de digital. Aqui a gente tem as duas câmeras, uma de 16 megapixels com abertura f1.7 e uma de 12 megapixels com abertura f1.8. Flash duplo e a parte frontal com uma tela de 6.2 polegadas e o famoso e polêmico notchzinho. Eu confesso que a primeira impressão que eu tive, assim, de ver vídeos, ver pela apresentação, até mesmo com o lançamento do iPhone, eu não era muito fã. Mas de ver no produto em si, eu gosto, sabia? Acho que eu estou pegando gosto pelo negócio. Aqui no recortezinho, nós temos um monte de informação, entre elas a câmera de 8 megapixels frontal, o alto-falante, né? Que compõe o alto-falante estéreo. Tem um aqui e outro embaixo. E alguns sensores, inclusive também o ledzinho de notificação. Tanto o vidro da frente quanto o traseiro, ele é Gorilla Glass, então tem uma resistência um pouco maior a quedas. Mexendo, né, no sistema operacional, na ZenUI, você vê que realmente ela mudou bastante. Você percebe pelos ícones aqui da parte de baixo. Tem um design muito mais moderno, me agrada muito mais, deixou mais jovem o produto. Tanto quanto os ícones aqui na parte de notificação, né? Eles estão muito mais amigáveis, mais bonitos. Realmente a ZenUI precisava dessa reformulada e eles mandaram muito bem nessa versão. Uma das principais polêmicas em relação ao notch, o que fazer com esse notch, com esse recorte, com esse pequeno chifrinho, né? E a ASUS colocou algumas funções de toque. Então, eu tenho o notch aqui, eu consigo dar um toque e me mostrar todas as minhas notificações. Nesse caso, esse aparelho do Marcel, né? Então tem um milhão de notificações de pessoas pedindo pra ele Zenfone 5. Tudo comunista, né? Que é aparelho de graça, né? Trabalhar, mano! Descendo um pouco mais aqui da barra, a gente consegue ver todo um design novo, todo arredondado, com barras de notificação, né? Os atalhos que você pode ter acesso aqui ao Wi-Fi, dados, Bluetooth. Inclusive, essa é uma das vantagens da ZenUI, que você consegue adaptar, né? Você consegue manter o Google Now aqui, ou tirar, colocar outras informações, definir o que você quer que apareça, como você quer que apareça. Então, é bem customizável, né? A vantagem de você ter um sistema operacional customizado como a ZenUI. Meu, o aparelho, aparentemente, ele está bem fluido. O que eu estou testando aqui é o com 4GB de RAM e 64GB de memória interna. Meu, tem muita tela pra um corpo pequeno. Você vê, na minha mão, eu consigo ter acesso a basicamente todo o produto, né? Com apenas uma mão. Ele está, apesar de ter 3.300 mAh de bateria, ele está bem leve, está robusto. É um produto muito robusto. Eu acho que a ASUS conseguiu trabalhar muito bem isso, nesse aparelho. Ele está muito bonito mesmo. Falando agora sobre a tela, ela é uma Full HD Plus, em uma proporção de 19x9. Ou seja, quando você estiver vendo um vídeo, você consegue deixar ela ainda em 18x9, sem que o notch atrapalhe a sua visão. Aqui, ó, um videozinho do YouTube. Você consegue dar o full screen, dar o zoom pra aproveitar a tela inteira ou assistir o vídeo sem o recorte. Durante o anúncio desse produto, a ASUS martelou na inteligência artificial da câmera, onde ele vai ajudar o usuário a tirar fotos melhores, baseado no ambiente. E aqui, ó, a gente consegue ter um exemplo de como ela se comporta. Plaisagem, animalzinho, cachorro, gato. Você vê que ela muda automaticamente a câmera, ó. Meu, isso é muito legal. E essa inteligência artificial está dentro do telefone. Isso é um baita diferencial para um smartphone. Obviamente, essas são as nossas primeiras impressões. Eu vou roubar esse aparelho do Marcel pra fazer o review. E quando estiver pronto, ó, está aqui no canal. Se inscreve, deixa aqui nos comentários o que você quer saber sobre o Zenfone 5. O Zenfone 5.